Senhoras e senhores, nossa próxima participante, na sede de número 10, a Laura, traz diretamente de Cavaleiros do Zodíaco, Hilda de Polares. Polares, minha estrela protetora. Eu quero que traga e reúda os lendários guerreiros de Asgard até mim, Hilda. O maior herói da mitologia nórdica, Siegfried. Eu o honrarei com a armadura dos deuses de Dober, a estrela alfa. Eu o honrarei com a armadura dos deuses de Merak, a estrela aberta. Thor, mestre do Bionir, que esgraçalha até o eterno mundo de Chego. Eu o honrarei com a armadura dos deuses de Fekda, a estrela aberta.